Foi daqui que pediram terapia? Deixa de ser terapeuta. Eu fiz uma formação online, meu amor. Olha aqui, ó. Meu diploma. Unimurundu. A gente sabe, meu amor, que você não é psicóloga coisa nenhuma. Deixa de ser picareta. Eu não sou psicóloga mesmo, eu sou coach. Que já dá pra resolver a maluquice de vocês aqui. Coach. Ah, gente, é muito engraçado, né? Não vai cola, a gente fala, ah, preciso de um psicólogo. Aparece um, preciso de um coach, aparece um. Só aqui mesmo, né? Bom, eu estava afastada da saúde mental. Mas vendo a dona Jo, cuidando das pessoas, tratando de todo mundo, ganhando paciente, ganhando pix, eu percebi que é a minha verdadeira vocação. Vocação pra pilantragem, né? Quem não te conhece, quem te compra. Eu vou trabalhar essa tua agressividade na primeira sessão, irmão. Que primeira sessão, sua louca? Você pirou de vez. E outra coisa, a dona Jo falou que psicólogos não podem atender pessoas que têm intimidade. Mas a gente não tem intimidade nenhuma. Eu nem gosto de você. Isso vai ser ótimo, porque daí eu vou ser sincera. Entendeu? Inclusive, pega aqui meu panfleto, Jéssica. Minha mãe castradora não me valoriza. Gente, você adivinhou o meu problema. Ó aqui, ó. Tem um pra você também. Deixa eu ver, ó. Como não enlouquecer com meu ex-tox? Gente, ela deu minha alma. Eu tenho esse dom, né, gente? De ler a alma dos outros. De entrar no eu, no verdadeiro eu. Inclusive, eu vou dar pra vocês, que estão com problema financeiro, a primeira sessão de graça. Ai, bicho, eu vou topar. Mas eu tô falando por mim, tá? Me entreguei e eu topei, hein? Tô indo lá me produzir inteira pra já me tratar com você. Tá, colega? Tá bom. Quando sai. Tá.